O governo do PT com Lula e agora com Dilma tem aumentado a qualidade de vida do brasileiro. Destaco programas que ajudam na geração de emprego e renda, como o Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família, entre outros. Por exemplo, na área da saúde, são programas que atendem diretamente a população. São as ambulâncias do SAMU, os remédios de graça no Farmácia Popular, as UPAs 24 Horas. Mas o governo do PT, de Lula e Dilma, pode fazer muito mais. Por isso, é importante que os eleitos sejam candidatos do PT, para fortalecer a ligação da cidade com o governo federal. Por isso, apoiamos VVU Arruda Prefeito, para garantir que Sobral continue em sintonia com o Brasil. Legenda Adriana Zanotto